Se manca, rapaz, se manca Dia e noite eu tentei não chorar Se toca, que drama Você chegava, nada de bom pra dar Que estranho, me isola De amor pequeno, alma cansa de amar Se manca, rapaz, se manca Tudo que eu sou, você quis mudar Só manha, só sanha Joguei teu jogo sem saber jogar Se lasca, me larga Te dei vários dias, você nem pra me olhar Sem mais, ó capaz, nem menos Não tenha pelo, tira as mãos de mim Se manda, se arranca Suspiro profundo e decreta o fim Quem mandou, quem mandou Força bruta onde era pra ser amor Que mancada, que pancada Covardia, rapaz Desumano, voraz Besta fera, que horror Arrancou-se então a flor que não plantou Quem mandou, rapaz, quem mandou Um começo tão lindo Final com tanta dor Demorei pra entender O que se passou Dei o melhor de mim, você me loteou Sou eu que vou molhar pra mim E garararrear Nenhum dia mais o leite já derramou Teu castelo moiu Teu cavalo escapou Teus amigos nenhum acudiu Meu amor, meu amor sorriu 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 Quem mandou, quem mandou Força bruta onde era pra ser amor Que mancada, que pancada Covardia, rapaz Desumano, voraz Besta fera, que horror Arrancou-se então a flor que não plantou Arrancou-se então a flor que não plantou